É isso aí! Vejo Mossoró por sobre as salinas, as velhas usinas, depósitos de sal, poços de petróleo, água mineral, as nuvens nos céus parecem cortinas. Mossoró cresceu, correu a campina, subiu a colina e a muluá. Por ser Mossoró uma cidade feminina, Mossoró foi se apaixonar pelo raio manso do olho do sol, brilham entre os raios cidade farol, Mossoró é tudo de belo que há. É isso aí! Olha aqui! Eu queria aqui agora falar, deixa eu ver aqui, do colar de semente. Planta uma semente de sabedoria na cabeça do seu filho, não tem para ninguém, velho. Rematricula o seu filho. Colar de semente lá no Grande Alto São Manuel é uma pedida, vai lá, do maternal ao segundo grau, né? Nobreza canina, duas lojas, uma lá no Grande Alto São Manuel e outra aqui na Nova Betânia, um lugar onde o seu cachorro realmente é tratado como um rei. Friotec, meu amigo Bilal, Mossoró está fritando o ovo no asfalto, não tem para ninguém. Portanto, vai lá em Bilal e dê uma geral no ar-condicionado do seu carro. Ótica, ótima visão, aproveita as promoções da ótica, ótima visão, né? Vai ali na compra do seu óculos de grau, você ganha um óculos de sombra de alto nível. Um alôzão, meu amigo Paulo, da Altec. Aí, Paulinho, você é o cara, Altec, aproveita e dá uma geral na parte elétrica do seu carro, não tem para ninguém. Peça de reposição, você também pode comprar lá em Netinho, Autopeça na Paraíba, pelo menor preço da cidade. Vou chamar aqui agora um outro VTzinho, de uma música minha. Primeiro, eu fazia muita música de política, né? Muita música com contexto social. Essa música chama-se A Máquina Negra. Já foi nessa versão mais atual, A Máquina Negra. A bandeira do Brasil se encontra poluída, um futuro melhor ninguém alcança. Viu-se o povo votar com esperança, mas a sua esperança foi perdida. Na panela do rico tem comida, na panela do pobre não tem nada. Pobre anda a pé, sofrendo pelas estradas. Rico vai de avião para Paris, e quem voltou nos ladrões desse país, chora vendo a nação sendo roubada. A Máquina Negra, letra e música de Zé Lima, roda o VT. A Máquina Negra da Corrupção é voraz. No Brasil, esta máquina alcança uma velocidade cheira demais. A máquina traz no vagão de uma vez o mensalão do mês. Eu não sei de onde vem o dinheiro que a máquina traz pra vocês. Quem está mandando o que estão pagando o acordo que fez. Fala de dinheiro, ela traz todo mês. Vai de vez, correndo pra Brasília com a grana do mês. Em salão do Planalto, ela vai ao Congresso fazer uma revisão. Deputados são os condutores da máquina da extorsão. Zé Diceu, genomino meu irmão. Que valeu fazer tanta oposição. Zé Diceu, genomino em seu irmão. A máquina negra da corrupção é voraz. No Brasil, esta máquina alcança uma velocidade ligeira demais. A máquina traz no vagão de uma vez o mensalão do mês. Eu não sei de onde vem o dinheiro que a máquina traz pra vocês. Quem estão pagando o que estão pagando o acordo que fez. Fala de dinheiro, ela traz todo mês. Vai de vez, levando pra Brasília o malote do bem. Em salão do Planalto, a máquina vai ao Congresso fazer uma revisão. Deputados são os condutores da máquina da extorsão. Zé Diceu, genomino em seu irmão. Errou o que valeu fazer tanta oposição. Zé Diceu, genomino em seu irmão. Maquinistas são os manobriças da corrupção. O que valeu fazer tanta oposição. É isso aí, viu aí? A máquina negra, não tem pra ninguém. Música boa, velho. Isso aí é música de quadrado, né? Música real, esse negócio. Chupa, quer dilva, senta, quer de menta, né? Que o Luiz Gonzaga deve se remexer na tumba quando ele escuta essas músicas. Porque você... O Brasil é até o país do Jateu. Você perder Luiz Gonzaga, Silvucos, Jacques do Pandeiro. E pegar essa ruma de banda safada que tem aí só denegrindo a imagem da mulher. Ninguém merece. Ah, pois é. Discofita do meu amigo Zé Carlos. Tudo em instrumentos musicais. Quase 50 anos no comércio de instrumentos musicais. Você encontra tudo em instrumentos musicais. Lá na discofita do meu amigo Zé Carlos. Pelo menor preço da cidade. Não tem pra ninguém. Vai lá em Zé Carlos, fala com ele. Que ele faz todo tipo de negócio com você. Meu amigo Edmilson Seligrafia da RBZ. Mais uma empresa de qualidade com a marca de Edmilson Seligrafia. Olha aqui, eu quero rodar um VTzinho aqui agora, né? Da boutique Dela D Store. Um estilo de roupa que combina com você. Abriu agora sua boutique lá no Grande Alto de São Manuel. Dela D Store. Você chega lá, fala com Pauliana. Vou rodar um VTzinho pra você ver os modelitos da Dela D. Vou rodar aí Pauliana e Erick aí vestindo os modelitos da Dela D. Um estilo de roupa que combina com você. Onda Brasileira Onda Brasileira Viver positivamente Viver positivamente É isso aí. Queria falar aqui agora do SEBRAC. Dela D Store. SEBRAC, capacita o seu filho para o futuro. É um curso que tem em Fortaleza, tem em Juazeiro. Olha, tem mais gente em Juazeiro do Norte. Fazendo os cursos no SEBRAC. É onde que dá sete cursos diferentes do que rumo mesmo nos pede, padre Cisto. Você vai aqui no SEBRAC, ao lado da igreja onde meteram o baile no pião. Fala com o Marcelo que lá ele vai explicar pra você uma maneira do seu filho chegar mais longe. É fazendo um curso no SEBRAC. Marcelo, eu vou mandar pra você aqui uma música minha que eu adoro essa música. Eu fiz pra mim mesmo essa música. Chama-se Coração de Beija-Flor. Letra é a música de Zalim. Roda o VT. Canta, Coração de Beija-Flor. Canta, Coração de Beija-Flor. E a plena velha cheia. Solta o teu canto pelos quatro cantos. Pra o canto vencer a dor. Hoje a tua voz falar aos corações. Canta canções de amor. Coração de Beija-Flor. Canta, Coração de Beija-Flor. Cante a rosa era florida nas manhãs de luz verão. Cante a rosa fundou margarida sobre o sol da estação. Cante a ilusão da vida na gente sofrida nesta região. Cante a esperança perdida, solte a voz e canta a nordeste serenão. E-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Canta coração de beijador E a tua vera chegou Solta o teu canto, pelo esquadro eu canto Pra o canto vencer a dor Hoje a tua voz falará os corações Cantar canções de amor Coração de beijador Canta a rosa era florida Nas manhãs de luz verão Canta a rosa pulou margarida Sobre o sol da estação Canta a ilusão da vida Da gente sofrida nessa região Canta a esperança perdida Solta a voz e canta nordeste e sertão Canta coração de beijador E a tua vera chegou Solta o teu canto, pelo esquadro eu canto Pra o canto vencer a dor Hoje a tua voz falará os corações Cantar canções de amor Coração de beijador Canta a rosa pulou margarida Canta a rosa pulou margarida Sobre o sol da estação Canta a ilusão da vida Da gente sofrida nessa região Canta a esperança perdida Solta a voz e canta nordeste e sertão E a одна por centena Canta a coração de beijador Cantar canções de beijador Legenda Adriana Zanotto